Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o Kia Niro 2024. O Kia Niro 2024 versão SX sai a partir de R$ 199.990,00. Já a versão SX Prestige sai a partir de R$ 243.990,00. A versão SX Prestige duas cores sai a partir de R$ 243.990,00. O Kia Niro 2024 pode ser comprado nas cores Branco Neve, Cinza Aço, Branco Neve mais Cinza Estelar, Cinza Aço mais Cinza Estelar, Cinza Estelar mais Laranja, Preto Aurora mais Verde Urbano, Preto Aurora mais Laranja, Azul Mineral mais Preto, Verde Urbano mais Preto Aurora, Branco Claro, Cinza Aço, Cinza Estelar, Preto Aurora, Vermelho Metálico, Azul Mineral ou Verde Urbano. O Kia Niro 2024 é híbrido. O motor a combustão tem 105 cv de potência e 14,7 kgfm de torque. Já o motor elétrico tem 44 cv de potência e 17,3 kgfm de torque. Uma potência combinada de 141 cv. Capacidade da bateria é de 1,56 kWh. Velocidade máxima no modo elétrico é de 120 km. Faz em média 19,8 km por litro na cidade, enquanto que na estrada é de 17,7 km por hora. Acelera de 0 a 100 km em 10,4 segundos e tem uma velocidade máxima de 165 km por hora. Tem uma autonomia de 832 km. As medidas do Kia Niro 2024 são Comprimento 4,42 m, entre-eixos 2,72 m, largura 1,82 m, altura 1,54 m. Tem um tanque de combustível para 42 litros e a capacidade do porta-malas é de 425 litros. Vem com freios a disco nas quatro rodas. Rodas de 18 polegadas. Transmissão automática de seis marchas. Direção elétrica. Principais itens de série E do Kia Niro versão Prestige 2024 são Abertura elétrica da tampa de combustível. Alavanca de câmbio com revestimento em couro. Ar-condicionado automático digital de duas zonas. Banco do motorista com ajuste elétrico, incluindo ajuste lombar. Banco de passageiro com ajuste elétrico, incluindo ajuste de altura. Banco com revestimento em atalaia. Bancos da segunda-feira, bipartido. Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade. Computador de bordo com várias funções. Consolo central com descansa braço. Porta-objetos. Porta-copos. Saída de ar para os bancos traseiros. Desembaçador do vidro traseiro com temporizador. Encoxa cabeça com ajuste de altura. Freio de estacionamento com acionamento eletrônico. Iluminação de cortesia nas maçanetas externas das portas dianteiras. Iluminação do porta-malas e porta-luvas. Luz de leitura dianteira e traseira. Porta-copos e porta-garrafas no console central e lateral das portas. Portas USB. Tampa do porta-malas com acionamento elétrico e abertura programável. Tomada auxiliar de 12 volts. Vidros do motorista com função 1 torque e sistema anti-esmagamento. Vidros elétricos nas quatro portas. Volante com revestimento em couro. Antena chip-check. Caixa de roda com acabamento preto brilhante. Direção com assistência elétrica. Espelto uso externo na cor do veículo com regulagem e rebatimento elétrico. E repetidores de setas integrados. Faróis de neblina em LED. Faróis dianteiros com projetor halógenos. E regulagem de altura. Lanterna traseira de neblina. Lanterna traseira em LED. Limpador do vidro traseiro intermitente. Luz de condição de uma DRL. Maçanetas externas na cor do veículo. Rack de teto com barras longe dos rinais. Spoiler traseiro com blacklight. Teto solar com acionamento elétrico. Acelerador eletrônico. Acendimento automático dos faróis. Airbags de joelho para o motorista. Airbags frontais, laterais e de cortina. Alça de segurança no teto para passageiro. Alerta de fadiga do condutor. Alerta de ocupantes no banco traseiro. Alerta de saída de faixa de rolamento. Assistente ativo de prevenção de colisão traseira em tráfego cruzado. Assistente ativo de prevenção de colisão por ponto cego. Assistente de farol alto. Assistente de parada automática. Assistente de partida em rampa. Botão start-stop. Câmera de ré com guias dinâmicas. Carregador de celular por indução. Chave inteligente para comandos das portas. Tampa traseira e alarme. Cinto de segurança retrata de 3 pontos para os 5 ocupantes. Controle eletrônico de tração e de estabilidade. Destravamento automático das portas em caso de colisão. Espeto interno eletrocrômico. Painel de instrumento digital com tela de 10,25 polegadas. Piloto automático adaptativo. Sensor de estacionamento dianteiro e traseiros. Isofix. Sistema de monitoramento de pressão de pneus. 4 alto-falantes e 2 tweeters. Central multimídia com tela LCD de 10,25 polegadas. Sensível ao toque. Conectividade Apple CarPlay e Android Autos. Bluetooth para até 2 aparelhos de celulares. Troca de marchas no volante. E volante multifuncional com controle de som, telefone, comando de voz, computador de bordo e piloto automático. Então é isso aí pessoal. Eu quero ler a sua opinião a respeito do Kia Niro 2024. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Kia. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada. Inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão.